Atendendo ao decreto legislativo número 15 de 2023, a Câmara de Vereadores de Matão realizou na noite de sexta-feira a solenidade de entrega da medalha prefeito Leti José Taralumendes ao senhor Mário Silas Biava, professor de educação física, apaixonado por xadrez e cultivo de orquídeas. O autor da honraria, vereador Davi Su-sensei, justificou a homenagem. Eu fiquei muito feliz, muito honrado em fazer essa homenagem a um colega de profissão, um profissional de educação física, uma pessoa que eu aprendi a admirar ao longo dos anos dos jogos. Eu conheço o seu Mário há 36 anos, desde quando eu comecei a disputar os jogos regionais, eu não tinha aquela amizade com ele, mas eu via no alojamento, no ônibus, na viagem, a equipe de xadrez, sempre pontuando, quem que trazia as primeiras medalhas de jogos regionais? O xadrez, então a gente já contava com aquelas medalhas do xadrez, né? E eu lá, com a minha modalidade, o karatê, buscando, tentando e o xadrez trazendo medalha. E aí a gente vai, sempre quando tinha um tempinho, você ia lá na sala, na quadra, onde eles estavam fazendo o xadrez, aquele silêncio, né? Não dava nem para conversar ali, e eu presenciava e só esperava no final do dia. Muitas vezes tinha que passar vários dias, que vai passando de uma fase para a outra, e seu Mário sempre, e a equipe, sempre com aquela medalha no peito. Então, é uma lembrança que eu trago ao longo dos anos. E quando eu fui buscar o seu Mário, quando nós estávamos pensando, eu queria trazer alguém, assim, do esporte, que eu queria homenagear, eu pensei em fazer, falei, sabe que seu Mário é de Matão? Vou dar o título de cidadão matonense. Aí ele era matonense, falei, e agora? Vou fazer honra ao Mário. Já tinha recebido. Mas aí, alguém falou, mas ele já recebeu honra ao Mário, mas faz muito tempo. Ou seja, depois que ele recebeu honra ao Mário, ele já conseguiu muitas conquistas. Então, eu acho que não vale a pena a gente trazer uma honraria. Aí pensei até, Roberto, vou dar um depoimento para você, até pensamos em colocar uma honraria com o nome do seu Mário, mas aí eu descobri que tinha uma honraria já ali, que há muito tempo, e até então eu não sabia. Olha que legal. Eu não sabia que o Sr. Alzir também tinha recebido o Taralo Mendes, né? E aí, eu falei assim, puxa vida, que bacana. Vamos ver isso. A gente resgatou essa autorga, essa honraria, que é o prefeito Lear Taralo Mendes, que eu não tive o privilégio de conhecer na época, mas a gente ouve de nome, do Lairtão, dos feitos, que foi um bom prefeito. E eu falei assim, puxa vida. E eu também não sabia quem que era o autor, olha que coisa. Aí eu fui descobrir que o autor era o Jaime de Mendes, quando era vereador. Aí, o qual deu bastante apoio, onde teve uma boa evolução no xadrez. Eu falei, então, acho que vai ficar de bom tamanho. E você vê a casa cheia, muitos amigos, você vê até pessoas de fora, amigos dele de fora, de outra cidade que veio para cá, para prestigiar essa homenagem, a família dele, a filha dele de Minas, que veio para cá para prestigiar o pai. Ele trouxe a medalha do nosso querido Alzir Biava, de quando ele recebeu. Cara, hoje eu estou realmente satisfeito, feliz, honrado de ver meus amigos prestigiando um amigo do coração. Representando o clube de xadrez de Matão, Fernando Frari falou da importância do homenageado para o xadrez matonense. É importante o reconhecimento para uma pessoa que não só fez história, mas ele ainda continua fazendo história. Com as aulas, com a presença dele, com os ensinamentos. Inclusive, até para nós, que somos do pessoal mais antigo, mais veteranos, todo dia tem o ensinamento dele também. E é muito importante o município reconhecer, com certeza, um dos maiores esportistas da história desse município. Pelas conquistas, pelo caráter, por toda a vivência, por todo o currículo de conquistas que ele teve representando o xadrez de Matão. Uma pessoa, além de ensinar o xadrez para muitas pessoas, uma pessoa humana, uma pessoa que tem um carinho enorme pela cidade de Matão e por todos que passaram pelo xadrez. Com certeza. Ele trata, como eu já, como eu acabei falando aqui para toda a plateia, ele é uma pessoa que trata da mesma forma desde o aluno iniciante até o mais avançado. E sempre com a mesma humildade, sempre com aquela mesma... Ele foi professor de educação física também por muito tempo. Então ele tem toda essa vivência, essa paciência, essa didática para ensinar todos os alunos que ingressam no clube de xadrez de Matão. E sempre foi essa mesma humildade, essa mesma paciência, desde sempre. José Orlando Marquesan Mingossi, secretário de Esporte e Lazeira Juventude, que representou o prefeito Cido Ferrari na solenidade, lembrou das conquistas de Mário Biava nos Jogos Regionais e Jogos Abertos, sempre representando o Matão. Eu fui secretário entre 2005 a 2016. Até na fala do seu Mário, diversas vezes ele cita anos que a gente era secretário. É evidente que o clube de xadrez tem uma história muito maior do que apenas esses 12 anos. O clube de xadrez, o ano que vem, faz 80 anos. E o município tem que tratar esses 80 anos, não, de uma forma isolada. Eu acho que nós temos que fazer o ano do clube de xadrez. Comemorações e marcar isso. E principalmente, procurar levar o xadrez em cada canto dessa cidade. Popularizar, massificar, dar oportunidade para cada garoto, cada garota. Jogue o xadrez, aprenda. O xadrez é saudável. E nós estamos falando de xadrez, nós não podemos esquecer que o seu Mário também foi parte do núcleo orquidófilo da cidade de Matão. Junto com o Boque, junto com o Guimarães, que estava aqui hoje. Então, o seu Mário, realmente, Adalberto, é uma pessoa que merecia essa homenagem. Matão deve, sim, muito ao seu Mário. Justa homenagem que essa casa faz ao seu Mário na noite de hoje. Parabéns. O professor Mário Biava lembrou que seu pai, Alzir Biava, também foi homenageado com a medalha a prefeito José Laerte Taralo Mendes, de autoria do saudoso vereador, prefeito e deputado Jaime Gimenez. Olha, a do meu pai foi super emocionante para ele. Porque, na década de 1960, um grupo de sete pessoas fundaram um partido que, na época, era conhecido como Terceira Força. E meu pai fez parte desse grupo, junto com o Laerte Taralo Mendes e o Jaime Gimenez, fora os outros. Posteriormente, quando se criou o MDB de Matão, e foi na época, inclusive, do regime militar, meu pai também esteve com o Laerte Taralo Mendes e com o Jaime Gimenez, que foram depois prefeitos. Coincidência ou não, e isso agora serve para mim, tanto o Laerte como meu pai morreram dia 2 de maio. Então, é um negócio, para mim, muito significativo. Sentei de amizade que meu pai tinha pelo Laerte, e era recíproco, e, de repente, eu os tenho numa medalha. É muito significativo para mim, também nesse aspecto. Bem, não é a primeira homenagem que o senhor recebe. Já recebeu várias homenagens, inclusive, da Câmara de Matão. O senhor não recebeu o título de cidadão matonense, porque o senhor nasceu aqui e é matonense. É um reconhecimento por tudo que o senhor tem feito no município, principalmente no xadrez. O senhor fica feliz em receber essa homenagem? Claro. É muito gratificante para a gente, principalmente para a minha família, minha esposa, minha filha. Eu tenho meus netos lá em Minas, também, que com certeza vão ver tudo isso e ficar muito orgulhoso. E perante os orquidófilos e perante os enxadristas. Boa parte deles aí, ou foram discípulos do meu pai ou meu. E como eu disse ali no meu discurso, o maior prazer do professor é ver que o aluno o supera. A satisfação é imensa de saber que quem você está ensinando absorveu tudo e está melhor. Isso é a projeção que você sempre tem que fazer a nível futuro. E tem uma turminha boa agora no clube, inclusive uma equipe feminina, que foi formada aqui no projeto da IFESP, que inclusive vai representar Matão nos Jogos Regionais agora, em julho. Então, esse é o meu orgulho, de saber que a minha colaboração acabou redundando em uma atividade bem educativa, bem formada, sabe? É desse jeito.